A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra de André Luiz Evolução em Dois Mundos, nesse capítulo 12 que ele chamou de Alma e Desencarnação. E hoje nós vamos entrar no subtítulo Monoideísmo e Reencarnação. A gente já começa a trabalhar essa questão da monoideia. O que é monoideísmo? O que é monoideia? Mono quer dizer uma. Então, uma ideia central, uma ideia fixa. E essa expressão é bem conhecida quando a gente trabalha a questão da obsessão. Lá no Livro dos Médiuns, a gente quando estuda a questão do estágio da obsessão, a obsessão se caracteriza por quê? Por uma ideia fixa. É o monoideísmo, uma única ideia. Então, ele vai falar aqui sobre essa ideia fixa e a reencarnação. Então, ele fala assim. Nós acabamos no programa anterior, em que a André Luiz nos traz lindamente essa ideia da lei de Deus. Na verdade, o homem sente necessidade de renascer na própria tábua, em que, junto àqueles que comungam a linguagem, os interesses, coisas semelhantes. E a gente até fez uma reflexãozinha na nossa vida, de estarmos no mundo, no momento certo. E somos mais ou menos, né? Nós não somos iguais, mas somos semelhantes, em termos de linguagem, de interesse, de movimentação. Então, ele vem dizendo assim. Então, é a aspiração dele, né? De ressurgir, estarmos semelhantes. Porque esse fluido, gente, esse calor, é essa vibração que ele necessita. E aí, vamos lembrar, quando se falou dos animais, que por não terem essa substância mental consciente ainda, né? Eles não ficam na erraticidade muito tempo? São raros. Quer dizer, não ficam pela espiritualidade rapidamente, são reaproveitados? Nós também. E quando ainda não temos essa matéria mental consciente, assim, trabalhada, né? Mais trabalhada e tudo, a única alternativa que a gente tem é reencarnar logo. Porque aí, através do contato com a matéria, que a gente vai amadurecendo no campo da experiência. Estabelece-se nele o monoideísmo, pelo qual os outros desejos se desmaesse no íntimo. Então, nesse momento, ele só pensa reencarnar, 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 voltar, 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 quero estar junto, é o que é bom. E ele fixa essa ideia no seu campo mental. Pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem, ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam, ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos, em circuitos fechados sobre si mesmos. Quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo? Então, o que é um circuito fechado? A gente vai pegar um lápis, uma caneta agora, faz um pontinho e faz um círculo, e volta para o pontinho. O circuito fechado é isso, vai e volta para o mesmo ponto, não abre. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, A criatura humana desencarnada, mantida à justa distância, lembra as bactérias que se transformam em esporos, quando as condições de meio se lhe apresentam inadequadas, tornando-se móveis e resistindo admiravelmente ao frio ou ao calor durante anos, para regressar ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifique de novo no ambiente propício. E nós estudamos lá no comecinho do livro, isso, expor a uma forma de alta resistência que as bactérias podem assumir. Lembra, a gente fala daqueles grandes frios, o grande calor, então ela fica imóvel ali e assim ela resiste, ela não morre, ela mantém a vida, e aí ele está mantendo assim, conservando as distâncias, já que o homem primitivo já tem a vida mental, já tem a consciência, mesmo rudimentar, já tem algo que a bactéria não tem, mas a posição espiritual é essa, é de ficar lá fechadinho como se fosse um ovo. E aí vamos pensar, meus irmãos, quantas vezes a gente fica fechadinho em nós mesmos? Olha essa monoideia voltando. A gente fica, às vezes em termos de um problema, outras vezes em termos de um desejo insatisfeito, uma vontade, e a gente fica rodando em torno daquilo, sem abrir o circuito, sem abrir o circuito. E muitas vezes o tempo passa, experiência de recursos chegam até nós, e a gente ignora essa grande possibilidade de renovação, de abrir o circuito, de receber novos elementos, e de aproveitá-los, quantas vezes, essa é a história da vida da gente. E continua André Luiz a nos falar, sentindo-se em clima diverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe testem o corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante. Isso é muito interessante. Então, não é a hipnose do outro, não. É a criatura mesmo. Por quê? Porque ela não quer viver a vida espiritual. E ele não quer viver, por quê? Porque ele não conhece ainda, ele não tem essa condição. Então, em função disso, ele fica só limitado a pensar na vida material. E esse monoideísmo auto-hipnotizante é provocado pelo pensamento fixo-depressivo, que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. A gente observa, muitas vezes, gente, diante da possibilidade da desencarnação, que é de todos nós. Mas, muitas vezes, a criatura não quer desencarnar, pelo menos tudo isso, ela acaba se fixando de uma forma depressiva, né? E entra nessa monoideia auto-hipnotizante. A criatura só pensa na doença, a criatura só pensa na desencarnação, ela só pensa naquilo que ela vai deixar, quem é que vai mexer nos meus bens, será que a família vai continuar da mesma forma, vai mudar. Então, é o medo de perder o controle. E como a doutrina, ela é libertadora, quando ela nos diz que o controle de tudo está na lei de Deus. Deus é o supremo, perfeito, controlador de todas as coisas. Quando eu começo a perceber isto, e aí é o papel que ele falou, André Luiz nos falou, mas, no comecinho do livro, na questão do co-criador. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. para o meu aprendizado, para a minha capacitação, me é dado o controle de alguns itens dentro do período reencarnatório, dentro do meu estágio evolutivo, que eu posso dar conta, sim, eu posso começar a dar conta disso que me é, que é colocado em minhas mãos. mas, sem o apego. E aí, a gente lenda do livro Agenda Cristã, que nós estudamos anteriormente, em que uma das expressões que a André Luiz fala, e que eu guardo bem na cabeça, é isso, servir sem apego. Enquanto pudermos fazer, vamos fazendo. Mas é sempre interessante até, nós treinarmos, treinarmos outros companheiros, diz, por quê? Porque pode acontecer que um momento eu não possa mais fazer, não tenha condições, surge uma outra etapa, uma outra tarefa, e aí, como é que vai ficar a situação? E como vai ficar, principalmente, a minha cabeça? Eu vou ficar nesse pensamento fixo depressivo? Porque eu não estou lá, eu não estou fazendo, eu não estou conseguindo? Percebendo, meus amigos? Que vai me dar, e é esse monodeísmo, auto-hipnotizante? Porque auto-hipnotizante, o que acontece? O que é isso? Eu vou ficar paralisado. Paralisado. Tal qual a serpente, quando olha lá o sapo, o sapo fica paralisado. Só que aí, o outro fazendo, sou eu fazendo comigo mesmo, causando uma paralisação. Então, eu não consigo, nem fazer aquele outro, aquele outro evento, que a vida estava apresentando, muitas vezes, por misericórdia, como um elemento de evolução, porque eu estou preso no anterior. Olha o circuito fechado, olha a questão como o ovo, olha aquilo que nós fazíamos, quando ainda éramos seres selvagens, seres primitivos. É isso, meus amigos. E ele continua a falar. Nesse período, afirmamos habitualmente, que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transsubstaciando-se num corpo ovoide. O que ocorre a esse corpo ovoide? Vamos nos lembrar que na obra Libertação, foi falado sobre isso, alguns espíritos, submetidos a um processo de magnetização, eles perdem a forma. E aí a gente fica pensando assim, a forma espiritual perdeu por causa do outro, mas na verdade não é bem a questão do outro, não. É porque a criatura tem um pensamento fixo, depressivo. E em função disso, é como se ele fosse se encolhendo, tal qual o ovo, qual o ovo que contém tudo ali em germe. Mas é o ovo, ele está ali, é paradinho. Então, ele fala aqui, nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transsubstanciando-se num corpo ovoide. O que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros, em situação de desequilíbrio, cabendo-lhe notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade. a encerrar consigo, conforme os princípios ontogênicos, ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma. E aí vamos ver o que é isso, esses princípios ontogenéticos. Vamos ver o que a gente pode pensar sobre isso. na verdade, ontogênese é o desenvolvimento do indivíduo, desde a sua fecundação até a maturidade para a reprodução. E aí ele vem dizendo que o homem, nesse desequilíbrio, ele acaba, ele vai se encerrando, ele vai se encerrando em si mesmo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina. Todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a árvore poderosa de amanhã ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. E aqui é bonito, meus queridos, que embora a gente tenha, possa ter essa perda, mas essa perda na verdade é uma concentração, uma retração. Olha só, a gente não expande, mas na verdade, na verdade, a gente não perde a experiência do que a gente é. Isso é muita misericórdia. Apesar da nossa rebeldia, através desse, apesar do monoideísmo hipnotizante, do pensamento fixo-depressivo, a gente sempre vai poder se desenvolver. bem, amigos, estamos aqui pelas ondas amadas da Rádio Rio de Janeiro, no estudo das obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Esse processo que está sendo explicado pelo nosso André, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E agora, nós vamos entrar no sub-item, já que estamos no capítulo 12, em que ele está falando sobre alma e desencarnação, ele vai trazer, ele intitulou de forma carnal. Todavia, assim como o germe para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer-se com a lourda ave que o acolha maternalmente ou do ambiente térmico apropriado no recinto da chocadeira, e assim como a semente para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do berço tépido no solo, os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, necessitam do vaso genésico da mulher, que com ele se harmoniza nas linhas da afinidade e consequentemente nas linhas da herança, vaso esse, a que se aglutinam mecanicamente, e onde conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. E é muito bonito o que a gente tem no livro A Gênese, que é um livro bíblico, um livro atribuído a Moisés, falando sobre a questão da criação, o mundo, a vida surge das águas, e a gente vê que o nosso primeiro meio é um meio líquido. As experiências que mostram aquele comecinho se mostrar um homem em miniatura, o ovo ou aquele feto nas primeiras semanas de um homem, de um macaco, de um girino, é tudo semelhante. Então, ele vai falando aqui nessa recapitulação que a gente faz também, fisiológica, no momento em que somos recebidos no ventre de nossas mães, que tem que haver uma afinidade. Nem que o ponto de afinidade seja a necessidade de ajuste, mas isso é uma afinidade também. E a gente, então, vai encontrar ali, assim como o ovo necessita da ave, assim como a semente necessita do calor da terra, nós encontramos no ventre materno a condição necessária para que a gente possa voltar. E aí vale uma reflexão, a gratidão aos nossos pais. A gente lê no Evangelho, no capítulo 14, honrar pai e mãe, a questão da piedade filial. E esse honrar é respeitar, é oferecer o conforto possível, mas eu sei que muitas vezes alguns podem falar que não tiveram o pai e a mãe que gostariam, ou muitas vezes até o pai foi ausente, é a mãe que estava ali presente, ou vice-versa, alguma situação assim. Mas vamos pensar, só a benção da gente ter aquele ambiente quentinho para que nós pudéssemos voltar à vida física, já que essa era uma necessidade, era um desejo, a gente não podia ficar mais tempo no plano espiritual, até porque a gente não tinha todo o entendimento para o total aproveitamento da vida espiritual e por causa disso nós tivemos que reencarnar, a gente já deve agradecer, meus queridos, agradecer a Deus, agradecer aos espíritos que naquele momento nos permitiram que nós tivéssemos daquela vinda através daquele ventre, mesmo que tenhamos sido abandonados após o nascimento. Mas nós conseguimos chegar e nós conseguindo chegar estamos conseguindo ouvir, estamos conseguindo aprender, estamos conseguindo evoluir, estamos conseguindo interagir nesse meio que é nosso, entre, conforme ele falou anteriormente, os que falam a mesma linguagem e comungam os mesmos interesses que nós comungamos. E continua André Luiz dizendo, assimilando os recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora por si mesmo novo veículo fisio-psicosomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese. Lembra da palavra cariocinese? É um modo de divisão, né? É mitosa, divisão indireta. Então vai havendo essa divisão das células. Olha só, gente, uma, duas, quatro, oito, e vai havendo essa multiplicação maravilhosa, né? De conformidade com a orientação que dizem imposta. isto é, refletir nas condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Então, a formação do nosso corpo tem a ver com a nossa condição mental, refletindo a necessidade. Então, não há caso, meus amigos, não há caso. É com a gente assim, com o outro assim, é lei, é lei de Deus. cada um de nós tem o corpo que precisa, o corpo que merece, o corpo que vai dar a oportunidade verdadeira do reajustamento, da evolução, do crescimento moral. E aí, André Luiz encerra esse item que ele denominou forma carnal assim, plasma-se-lhe desse modo com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito que se refaz ou se reconstitui em formação recente entre tecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. E aí, é bonito porque o perispírito, como esse corpo moldado, maleado, ele vai se adequando. então a cada reencarnação a gente vai sair com o perispírito mais aperfeiçoado, mais alindado, mais adequado a quê? A uma vivência espiritual mais intensa. É por isso, e vamos ver se vocês lembram do estudo da obra Evolução em Dois Mundos que nós fizemos nesse mesmo horário, em que tinha o Asclepius, que é um espírito ainda ligado à Terra, mas das comunidades superiores da Terra. E aí, a orientação do benfeitor espiritual é que espíritos como eles reencarnam no intervalo de quatrocentos e seiscentos anos. E por que que demora tanto a reencarnar, gente? Porque eles já começam a falar a linguagem e os interesses das comunidades espirituais superiores. Então, é falar isso é reencarna em missão. Para quê? Para ensinar, para alavancar o grupo. Não há essa possibilidade. É a mesma coisa alguns que falam da reencarnação de Jesus, não é? Jesus, ele já fala a linguagem comum do interesse desses espíritos superiores, dessa comunidade de espíritos elevadíssimos, de uma pureza muito grande. Então, ele não respira mais o desejo de reencarnar na Terra por necessidade pessoal. Percebemos isso? Então, quanto mais o espírito vai se identificando, vai desenvolvendo aquilo que ele vem falando aqui, substância mental consciente e vai aprendendo a manipular isso, mas vai intervalando o período das encarnações nos planos inferiores. Ele já tem a identificação com o trabalho, com a espiritualidade superior. E a gente também que vai reencarnando, vai aprendendo, vai esclarecendo, vai trabalhando, vai tendo experiência de vida moral, a cada reencarnação, a gente vai saindo mais alindado, nosso perispírito vai tendo esse alindamento, que é fruto do alinhamento com a lei de Deus. Com a percepção da vida, além das tosias, quer dizer, além do do veículo material, a gente vai construindo a consistência da vida moral. É isso que Jesus veio trazer para nós. Meu reino não é deste mundo, meu reino ainda não é aqui. Como a nos artiçar a curiosidade e a movimentação para construções espirituais definitivas. e isso vai facilitar a nossa adaptação à vida espiritual. Tão logo o nosso corpo pare de funcionar. É essa a proposta. E isso é conhecimento, é, mas também é o desenvolvimento do sentimento do amor, do sentimento da fraternidade, é a perspectiva da esperança. Na verdade, na verdade, é a aproximação dessa construção definitiva da ideia de Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.